Desde o ponto em que parti Os caminhos que segui eu perguntei Por quantos eu lutei, por quantos eu tentei voltar atrás Cada sonho que sonhei, tudo que eu conquisei Por quantos eu errei, quantos que eu perdoei, quantos se foram cedo demais Eram tão simples nossos sonhos, cobertos de inocência E apesar de pouca idade tu já entendia Que seu pai tinha ido embora, seu irmão ainda pequeno E fora ele a sua mãe só tinha sua companhia Computador a maioria nem possuía No máximo um videogame que consumia nossos dias Sem planos de ganhos, estudando pra não repetir Copiando e conversando a gente começava a rir E apesar de tá ali, lado a lado As notas baixaram e tu ficou mais aplicado Era tão claro e puro o seu esforço Chegava em casa com a responsabilidade de fazer o almoço Cuidar do seu irmão, ajudar na lição A gente se separou, porém ficou a consideração E a mente quando deita na seita que tu bateu de peito Na mureta eu sem coragem de te dar adeus Nesse ponto em que parti, os caminhos que segui eu perguntei Por quantos eu lutei, por quantos eu tentei voltar atrás Cada sonho que sonhei, tudo o que eu conquisei Quantos eu errei, quantos que eu perdoei, quantos se foram cedo demais Reche do anidade, o desejo de liberdade Pra mim veio skate, música pra tu, estudo e velocidade Eu queria acertar manobras e rimar E tu concentrado como se as matérias fossem te fazer voar Seu sorriso nos encontros do acaso Transmitiu uma alegria com ar de lembrança E é fato que mesmo separados, a amizade teve continuidade Apesar dos pouquíssimos contatos Tu foi herói pro seu irmão, orgulho pra sua mãe Ainda aqui por apenas 22 anos E o coração reage da mesma forma que o da outra mãe De outro amigo que caiu de cima da laje Seu irmão bolado sem entender como e nem porquê Ficou desesperado Da mesma forma que outro parceiro mais velho Que perdeu o irmão mais novo atropelado Num túnel interditado Por um momento as histórias se cruzam E o que tu sente pode ter o mesmo sentido do que eu sinto Em segundos muitos se vão Os próximos, uns distantes, uns descrentes Por motivos distintos E a sensação de tá perdido é maior que a perda O que conforta foi um sinal vindo do além Tu sorriu, apertou minha mão, me abraçou Me disse que aquilo era um sonho, mas que tava tudo bem Tava tudo bem, mas a gente sabe A diferença que a sua presença faz A falta que faz Mas Eu não vou desistir Eu tenho um sonho a seguir Nesse ponto em que parti Os caminhos que segui Eu perguntei Por quantos eu lutei Por quantos eu tentei voltar atrás Cada sonho que sonhei Tudo que eu conquisei Por quantos eu errei Quantos que eu perdoei Quantos que foram cedo demais Nem tudo é planejado Às vezes a dúvida faz a gente se perguntar Por quantos eu lutei Por quantos eu chorei Por quantos eu tentei voltar atrás E o inesperado gera um questionamento E é preciso se reencontrar Com quantos eu errei Quantos que eu perdoei Quantos se foram cedo demais Quantos